Rede social e celular é uma coisa que aumentou o estresse na humanidade? Ele pode aumentar, porque se você fica o tempo inteiro, veja, a vida não se passa na rede social. Essa é uma realidade. E muitas vezes as pessoas só ficam postando aqueles momentos extraordinários ou felizes, né? É uma coisa. E você começa a achar, tem muitas pessoas que começam a achar que elas não têm essa vida maravilhosa que a outra pessoa está postando. Que ela não tem problema e que só ela, a que está postando, não tem problema e que só ela que está vendo aquela postagem tem problema. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Isso é universal. A gente está aqui numa jornada de aprendizado. Agora, você pegar... Então, voltando aqui, perdi um pouco o raciocínio, mas é controlar aquilo que você consome. Então, nem tudo é aquilo maravilhoso que na rede social está. E também não ficar só olhando esse monte de discussão, de briga, de que existe dentro de rede social. Eu não olho o tempo inteiro rede social. Eu não tenho no meu celular nenhum, nada, aqueles notificações. Eu desabilito tudo. Eu não tenho no WhatsApp, eu não tenho nas redes sociais. Eu posto nas redes sociais, mas eu não tenho isso. Porque eu não... Qual que é o intuito disso? Eu controlo quando eu vou olhar o WhatsApp. Quando é conveniente para mim olhar. Quando para mim é conveniente olhar o que está no Instagram, no Twitter, nos jornais. O controle tem que ser meu. Não é a notícia que vai me controlar. Então, eu não tenho nenhuma notificação habilitada. Eu tenho que entrar lá e olhar um por um. Então, eu escolho a hora que eu vou ver. Em que circunstâncias eu vou ver. Isso faz muita diferença. Primeiro, na sua própria administração do tempo. Porque você ficar horas a fio na rede social, o que isso vai te trazer de bom? O que isso está te acrescentando? De verdade, o quê? É só estresse mesmo. É só coisa ruim. Exato. As pessoas brigando, discutindo. Isso vai te fazer bem? Olha só, o nosso cérebro já gosta de coisas negativas. Por que você vai ficar ainda colocando mais coisas negativas dentro de você? Voluntariamente. Por que ele gosta de coisas negativas? Porque ele precisa estar tão atento à negatividade para te proteger, caso algo perigoso esteja perto? É isso? Assim, eu não vou conseguir te responder isso de uma forma científica. Mas, dá a explicação científica. Mas, a ciência diz isso. O pessoal da psicologia diz isso. Porque é a nossa constituição, é o sistema de alerta da amígdala, que eu te falei, que está aqui dentro do nosso cérebro, que isso ajudou a gente a evoluir enquanto espécie. Ele precisa ficar atento a todas as negatividades que existem para te proteger delas. Então, ele se acostumou a sempre focar nisso. É, ele está o tempo inteiro procurando perigo.